O porta-voz do grupo parlamentar realza que não se pode olhar para a justiça apenas e só como atividades dos tribunais, onde diz que é necessário pôr o foco nas causas que afetam a justiça neste momento. Há uma lentidão grande na forma da decisão da justiça e isso, claro, que afeta a vida em sociedade. Mas é um mal que todos nós já diagnosticamos, designadamente a atuação, portanto, a produtividade dos magistrados e dos oficiais de justiça. Avançou que foi constatado alguma desmotivação por parte dos magistrados nas consultas feitas nos seus círculos eleitorais. Em alguns casos levantam problemas de salário, estão indexados, os salários estão indexados aos salários dos titulares de cargos políticos e enquanto houver essa indexação, portanto, é esse o mecanismo que nós estamos a trabalhar para que isso venha a ser alterado, precisamente porque entendemos que, de facto, temos que exigir aos nossos magistrados um bom trabalho, mas para termos um bom trabalho e um trabalho célebre é necessário que se lhes criem as condições designadamente dos salários. Terminou dizendo que o governo tem feito investimentos à volta da justiça, mas defende que deveria-se pensar num tribunal de pequenas causas. João Gomes fez estas considerações em declarações à imprensa em jeito de balanço da jornada parlamentar dos deputados.